E aí, galera, tudo bem? Vocês já aprenderam a fazer o tsuru? Já sabem um pouquinho dessa lenda? Essa lenda, ela foi inspiração para uma das mais belas e trágicas histórias japonesas. É da pequena Sadako. Então, hoje, como curiosidade, eu vou contar um pouco disso para vocês. Vem comigo. Sadako Sasaki nasceu em Hiroshima e tinha apenas dois anos de idade quando os americanos lançaram a bomba sobre a cidade. Ela vivia longe do epicentro e, junto com a sua mãe e com seu irmão, quase saíram ilesos. Porém, durante a fuga, eles foram pegos pela chuva negra, a chuva radioativa que durou aquele dia todo. Tempos depois, a família Sasaki volta para Hiroshima e vão reconstruir a sua vida, a sua casa após a guerra. Sadako era uma menina alegre, com muitos amigos. Adorava cantar e fazer esportes. Com 11 anos, foi a corredora mais rápida da sua turma. A jovem Sadako sonhava em ser atleta. Certo dia, numa aula de educação física, Sadako com 12 anos se sentiu mal. Foi para casa com tonturas. Dias depois, manchas escuras no corpo. Diagnóstico? Leucemia. Naquela época, chamada como doença da bomba atômica, matou milhares de crianças que ficaram expostas à radiação. Nesse mesmo ano, ela recebeu a visita de Shizuko Yamamoto, sua melhor amiga, que lhe contou a lenda dos mil tisurus. Sadako, impressionada com a história, começou rapidamente a confeccionar os tisurus, na esperança da cura. Fez os origamis, com a ajuda de sua família e amigos que iam visitá-la no hospital. Mas a doença avançava rapidamente. A menina compreendia que sua doença era fruto da guerra, e mais do que desejar a sua própria cura, ela desejou a paz para toda a humanidade. E disse para si mesma, eu escreverei paz em suas asas, e você vorá o mundo inteiro. Em uma manhã, Sadako montou seu último tisuru, e logo em seguida, adormeceu. Ela não conseguiu montar os mil tisurus, mas a sua dedicação tocou profundamente o coração de todos. E eles unidos, montaram o último tisuru, e sepultaram a menina junto com eles. Inspirados na força e na coragem de Sadako, os amigos e familiares se uniram, escreveram um livro com as cartas que Sadako deixou, na esperança de erguer um monumento em homenagem não só a Sadako, mas a todas as crianças que morreram naquela guerra. E com as doações de mais de 3 mil escolas japonesas e mais 9 países, no dia 5 de maio de 1958, também dia do Dia das Crianças Japonesas, foi erguido o Monumento das Crianças à Paz, também conhecido como Torre dos Tisurus. Todos os anos, milhares de tisurus coloridos são enviados tanto do Japão como de todo o mundo à cidade de Hiroshima e Nagasaki, em nome da paz. Música Música